Fumacinha, vamos brincar de pega-pega? Ah, quero não. Ah, então vamos brincar de bola? Ah, quero não. Então vamos brincar de esconde-esconde. Ah, quero não. Puxa, Fumacinha, você não quer brincar de nada? Ah, quero não. E por quê? Ah, quero não. É que eu tô com uma pregui... Com o quê? Pregi... E o que é pregui? É o mesmo que preguiça. E por que você não fala a palavra inteira? Ah, é porque eu tô com pregui... Então eu vou pra casa e você fica aí sozinho. É, eu acho que eu também vou pra casa. Vou dormir um pouco, é. Muito cansado. Puxa. É, estou com pregui até de... De computador. Nem computador eu quero. Hum, já sei. Vou chamar o Juninho pra brincar. Oi, Juninho. Oi, Bia. Juninho, vamos brincar? Vamos. Aí na sua casa? Sim. Vou chamar o Dudu também. Legal. O Fumacinha já está aí? Não. Acho que ele não vem. Por quê? Ele diz que está com pregui. É grave? Ele está doente? Não. Mas o que é pregui? Pregui é o mesmo que preguiça. Preguiça? Sim. Ele diz que está com muita preguiça. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Ele precisa da nossa ajuda. Você tem razão, Juninho. Ah. Ah. O que você acha da gente se encontrar na sua casa pra bolar um plano e ajudar o Fumacinha? Hã? Combinado. Te espero aqui. Vou chamar o Dudu e o Venturinho. Aham. 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 É, eu sei. Ouvi falar várias vezes. Gostei. Pode contar comigo. Ei, pessoal. Conta comigo. Pessoal. Eu vi. Ô, pessoal. Que legal. Foi muito legal, né? Peraí, estou falando aqui com o Venturinho. Pessoal. Eu achei super legal. Vamos começar a nossa reunião. Demorou. Então, primeiro precisamos saber o que é preguiça. Deve ser algo preguiçoso. Deve ser algo que deixa a gente mole. Eu aprendi lá no meu clube que a preguiça é algo que tira a sua vontade de trabalhar. Fumacinha trabalha? Igual aos nossos pais, não. Criança não trabalha. Mas pode ajudar em casa. Eu, eu, eu. Eu ajudo em casa. Eu arrumo o meu quarto e guardo os meus brinquedos. Mas nem isso Fumacinha quer fazer. Fiquei sabendo que ele não quer brincar. O caso é sério. Por isso, nós precisamos ajudá-lo. E preguiça pode matar. Quem disse isso, Dudu? Ah, porque um dia eu ouvi o meu pai falar que um amigo dele estava morto de preguiça. Dudu, seu pai apenas usou uma figura de linguagem. Figura de quem? Figura de linguagem. Ah, deixa pra lá. Precisamos resolver como iremos ajudar o Fumacinha. Nestas horas, a gente precisa de um adulto pra nos dizer o que fazer. É. Não se preocupem. Eu já tenho nove anos e posso ajudar. Bia, nove anos também é criança. Eu sei, Juninho. Mas eu já sou uma criança madura. Ô, Bia, cuidado pra não cair de tão madura. Pessoal, chega de gracinhas e vamos ao trabalho. Olá, crianças. Eu já avisei ao Fumacinha que vocês estão aqui. Ele já vem. Não vamos nos distrair, meninos. Viemos aqui com uma missão. E qual é? Ora, Dudu, já esqueceu? Oi, gente, onde é a festa? Ô, Bia, vai ter festa? Ele foi irônico, Dudu. Ah, não entendi nada. Depois eu te explico. Fumacinha, nós viemos aqui pra te ajudar. Ajudar? Sim, os amigos ajudam. Isso mesmo, você vai tomar injeção no bumbum. Pessoal, como assim injeção? Calma, Fumacinha. O Dudu apenas se confundiu. Afinal de contas, o que vocês querem? Queremos brincar com você. Ah, é isso? Isso mesmo. Você vai tomar injeção na poupança. Que história é essa de injeção? Não estou gostando disso. O Dudu não sabe o que diz. Ele ainda é muito pequeno. Mas eu não quero brincar. Estou com preguiça. Foi o que eu disse, pessoal. O Fumacinha está com preguiça. E daí? Não pode ter uma preguicinha de vez em quando nessa vida? Hã? Pode. Mas no seu caso, não. E por que não? Fumacinha, a preguiça deixa as pessoas tristes. Fumacinha, vem brincar com a gente. É. Você vai tomar injeção no popô. Ah, eu não quero tomar injeção. O Dudu, de certa forma, tem razão. Você pode até ficar doente. E aí, vai precisar de injeção. Injeção? Ih, eu estou fora. Então, saia desse quarto e venha brincar com a gente. A vida é uma aventura. Precisamos aproveitar bem. Vai tomar injeção nas nádegas. Hum, o Dudu quer me dar uma injeção de qualquer jeito. Então, vem brincar com a gente. Tá bom, eu vou. Ou, se não, eu levo uma injeção. Próxima, pegou. Preguiça. Você não me pega. E até a próxima, amiguinhos. Tchau. Tchau. Super dica. Vai ter com uma formiga. Oh, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio.